Você deve estar acompanhando aí a história do Elon Musk, que partiu pra cima do Alexandre de Moraes, usando pra isso a rede social de propriedade dele, que é o Twitter, né? Eu tô aqui com o João Carvalho, vamos abrir ali, Teobaldo, olha lá, o nosso amigo João, obrigado João! Tamo aqui com o Lola também. Obrigado, eu, Alvo, que isso, cara, honra minha, velho. Muito obrigado. Bom, João e Lola vão me ajudar a destrinchar aqui, primeiro, as reações dos bolsonaristas ao que quer que tenha feito o Elon Musk na rede dele. O Nicolas Ferreira foi lá pro Elon Musk e escreveu assim, bols, quer dizer, saco, bolas, achei bonito, achei propício, achei simbólico, mas o que interessa mesmo, bolsonarismo, né, é o Bolsonaro, vamos pro líder do movimento aí, um minutinho só de bozo, e aí vamos ouvir a galera. Cadê, Teobaldo? Eu não quero me precipitar e falar algumas coisas, né, porque até amanhã mais informações teremos e vou assistir o programa 4x4, vou dizer, Constantino, pra poder então... Programar-se. Além de mim, terá, obviamente, ver o que nós podemos fazer via partido liberal para que realmente a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte, esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil, parece que é a salvação nossa, né, que a nossa democracia está ameaçada, todo mundo sabe disso aí, a nossa liberdade de expressão nem se fala, e muitas coisas acontecendo, e a gente quer voltar à normalidade, a gente quer paz, quer tranquilidade, mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que realmente ter uma maneira para que elas voltem à normalidade. Tá falando em rede social, já engatilha aí para a entrada do Gaia, tem um vídeo ali do presidente com o Elon Musk... Gaia veio correndo, rapaz, Bozo chamou, saiu com tudo no trânsito. Até que eu chamei de mito da liberdade, foi esse? Acho que esse vídeo é esse. Gaia entra derrapando na transmissão. Não tem a verdade em qualquer lugar do mundo. Tanto é que quando você comprou o Twitter, para muita gente aqui no Brasil, foi como se fosse um grito de independência. Dos anos, anos depois do que ocorreu aqui. Então, mais do que torcemos, o nosso governo trabalhará para encarnar o seu espírito, da importância da liberdade para todos nós, e cada vez mais, fazer com a minha verdade. Essa nossa liberdade simbolizada por esse telefone celular não pode se calar. e tudo aqui. A nossa liberdade simbolizada pelo telefone celular... Veja que coisinha que é a liberdade, rapaz. Não pode se calar. Ô, João, me faz lembrar do que aconteceu com nossos irmãos aqui, com nossos vizinhos, sabe? Vamos abrir para ver o João? Olha lá o João, cadê ele? E aí, cara, o primeiro a dizer que na Venezuela era ditadura, não foi uma autoridade do Estado norte-americano, foi um empresário da indústria petrolífera. Aí o Estado vai assimilando esse discurso e vai tratando a gente que está aqui no Sul Global como moradores de uma ditadura, nós precisamos ser salvos, liberados, libertados, né? E eu fico pensando se a coisa não está indo por aí, né? Você tem um empresário grande falando, ó, o Brasil a partir daqui é uma ditadura. Daqui a pouco o candidato dele vence lá nos Estados Unidos, a gente sabe que, e é fato, os dois estiveram reunidos para discutir financiamento de campanha eleitoral. Então para onde vai isso, João? É sério isso aí, cara? Cara, vamos começar do começo aqui porque é um pequeno show de horrores, né? Eu quero comentar primeiro a frase, né? Eu não vou me precipitar. Se tem uma coisa que Bolsonaro sempre foi um homem ponderado, né? Então, assim, me trouxe uma bela impressão essa frase dele. Vamos lá. O Musk é um arauto da extrema direita, né? Ele é um incel com dez filhos, né? E não é de hoje. Então, até o presente momento, zero surpresa do Musk estar agindo assim como o Musk age de forma costumeira. Para além disso, né, a gente sabe que a eleição do Trump nos Estados Unidos não é mais uma questão de si, é uma questão de quando. A única chance dele não assumir é ele falecer, porque depois, inclusive, que ele conseguiu colocar a quantidade de juízes que ele colocou na Suprema Corte americana, eu não acho que nenhuma decisão local, mesmo que ocorra, vai ser chancelada em última instância. Então, uma vez ele sendo eleito e ele o será, né? Porque o Biden vem fazendo um governo pífio, para dizer o mínimo, né? A verdade é que o Biden muitas vezes dá sintomas claros de que o problema dele se resolve com curatela, né? Então, nós estamos caminhando a passos largos para a volta do Trump para a presidência americana, né? O Musk é um sujeito que tem uma facilidade enorme de conseguir aportes para as suas empresas e uma dificuldade enorme de fazer qualquer coisa com esses aportes que entram, né? Quero lembrar aqui a todos que, em 2013, ele capitaneou a ideia de fazer um trem de grande velocidade para o estado da Califórnia. Hoje, em 2024, nós temos zero quilômetros de trem construído no estado da Califórnia. No mesmo período, a China fez 12 mil quilômetros de trem de alta velocidade. De tempos em tempos, o Musk precisa de arranjar uma controvérsia maluca ou para ele ganhar no tigrinho de alguma criptocoin maluca ou para ele tentar chacoalhar mercado de ação e fazer o day tradezinho dele, né? A verdade é que a compra do Twitter foi uma compra extremamente mal pensada, né? O Musk, no final do Twitter, ele vai conseguir escrever a experiência no seu livro Como se tornar um milionário, que vai ter uma única frase, passo um, compre uma empresa bilionária, né? Porque ele vem perdendo o valor dia sim e dia também. O Twitter, cara, sequer está no top 7 das redes mais acessadas no Brasil, mesmo ocorre em qualquer outro lugar do mundo. Então, para mim, é muita bravata para pouco resultado. Com a diferença que agora eu acredito que ele tenha encontrado alguém que não vai tolerar as palhaçadinhas dele, sabe? Então, não duvido que o Xandão vai derrubar duas coisas no Brasil, que é o Twitter e a venda de Zoloft, né? Porque uma vez que o Twitter cair, as pessoas vão poder recuperar parte da sanidade mental que elas desperdiçam na fossa séptica da internet, que é o Twitter. Fossa séptica da internet, que, por sua vez, não é muito frequentada pela nossa Lola, né? Me ajuda a aproveitar aqui a presença do João aqui? Alguma questão em cima do que ele falou? O que te preocupa nessa história, Lola? Ai, tem... A primeira coisa que me preocupa é essa imagem que o Bolsonaro está passando naquela entrevista, né? Eu lido com moda, então eu vejo ali numa crise de venda de imagem muito feia, assim. Desculpa mudar um pouco o assunto, mas... Manda ver, manda ver. É porque ele... Me preocupa muito esse apelo que ele tem de ser popular, da camisa de futebol, dessa linguagem que ele passa. E ele fazendo esse discurso do... Nossa, liberdade de expressão. Usando a camisa... Eu não consegui identificar o time dessa vez, mas foi algum time muito... Põe na tela lá pra gente, Teobaldo. Numa dessa, alguém ajuda aí a gente na caixa de comentários. Eu não sei. Ele faz muito apelo, né? Ele faz muito apelo populista. Verde e vermelha. Sei lá. Qualquer coisa, né? Porque ele é palmeirense, às vezes ele é flamenguista, que nem ele é católico, às vezes ele é evangélico, é sempre assim. Mas a compra do Twitter foi muito burra, né? De fato, assim, foi... É muito bilionário que não tem o que fazer com dinheiro, né? Tipo, ah, não tem nada o que fazer. E ele pegou uma rede social que tem o próprio... Gente, o Twitter tem um verbo, né? O Twitter virou um verbo. E daí troca o nome. E aí... É, é o Twitter, né? Eu adoro o Twitter. Mas eu não uso ele. Eu abandonei quando começou as discurseiras de extrema-direita e foi só ladeira abaixo, deletei, voltei e... Mas está lá, perdido. Mas eu adoro os... Quando o João... O João pontua coisas que a gente está meio viajando, a gente fala, opa, não peguei essa faísca, né? Isso é bom. Ô, João. Fala. Ouviu aí o que chama a atenção da lua, cara? Tem essas questões estéticas também. Ouvi, tem algumas questões aqui que são bastante interessantes, né? A gente sabe, né? Pelos bastidores de Brasília, que aparentemente, né? Vem sendo consolidado um belíssimo de um pedido de prisão pro Bolsonaro. Isso já foi veiculado por alguns jornalistas, já foi veiculado por alguns... Inclusive, treads no Telegram, né? Pessoa do Subirto Camarote, Calejão, né? Eu já estava falando disso há algum tempo. Então, a gente sabe que o Bolsonaro está nesse momento de um recuo, né? Ele está tentando evitar uma exposição mais drástica, como ele vinha fazendo. Apesar disso, ele aproveitou isso para fazer uma live. O que eu acho? Para ele, esse tipo de discurso é maravilhoso ter acontecido na hora que aconteceu, né? Porque ele adora se vitimizar a cada momento que é possível. Então, acontecendo o fato do Twitter ser banido no Brasil, o que é bastante plausível, o Bolsonaro vai capitalizar em cima disso, falando que não existe mais liberdade de expressão, a ditadura togada, todos os 300 mil grupos de WhatsApp e de Telegram vão começar a espalhar milhões de casos, cada um mais bizarro do que o outro. Daqui a duas semanas vai ter alguma ligação do Alexandre de Moraes com o cripto-judaísmo no interior do Público no século XIX, que vai explicar por que ele fez isso hoje, entendeu? Então, assim, a gente sabe muito bem para que lado que isso aí vai caminhar. Só que aí ele, para mim, chutou o balde porque ele não sabe em que território que ele está pisando, né? Porque como bom estadunidense, eu duvido que ele consiga apontar o Brasil no mapa. E ele está começando a reintegrar certas personalidades apócrifas do Twitter brasileiro, né? Menino Alando Santos já voltou, pelo que eu estou sabendo, e parece que ele estava disposto a liberar a galerinha. E conhecendo uma longa tradição do Xandão, eu não acho que ele vai deixar isso passar em brancas nuvens. O Barroso já falou depois também. Então, eu acho que isso é bastante plausível de acontecer em pouco tempo. E aí o pessoal inteiro da extrema-direita vai falar de liberdade de expressão. Uma coisa que eu acho muito irônico, né? É que o Musk, esse paladino da liberdade de expressão, não fez nenhum comentário em nenhum momento sobre a possibilidade de proibição do TikTok dos Estados Unidos. Antes, pelo contrário, a única coisa que ele fez foi se colocar disponível para comprar o TikTok americano caso ele seja operado por um operador estadunidense, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar de bilionários como o Musk é que eles são imbilicalmente ligados à máquina estatal, né? Nós estamos falando de um homem que pediu, se eu não me engano, para fazer o metrô que ele nunca fez na vida dele, né? Uma quantidade de 60 bilhões de reais, né? Pouco mais de 12,5 bilhões de dólares. Em 10 anos ele não fez nada, mas em 2022 ele fez uma nova rodada de aportes onde ele conseguiu mais 700 milhões para também não fazer nada. A gente sabe que o Elon Musk, ele é um homem que desafia provérbios populares, né? Uma vez que o provérbio Foguete não tem ré morreu quando o foguete da SpaceX, sei lá como é o nome daquela porra, voltou de ré e caiu, né? Lembrando que toda aquela linda tecnologia é tecnologia estatal da NASA roubada e transplantada aos interesses privados. Então, assim, o Musk é um cara que vem captando dinheiro de grandes nações há muito tempo, né? E, para mim, a ideia dele também de mostrar essa perseguição é quando o menino Trump entrar, né? Ele falar assim, precisamos de um Twitter forte como uma ponta de lança da ideia de liberdade de expressão. A ideia que termina quando termina, por exemplo, a fronteira estadunidense, né? Quando foi o golpe na Bolívia, todo mundo se lembra do Elon Musk falando nós vamos dar quantos golpes quisermos aonde quisermos, né? Então, infelizmente, Álvaro, para quem tem memória, né? Fica muito difícil, né? De corroborar com a ideia do menino Nicolas e de toda a caterva que está junto. Perfeito. Esse foi o João. Também estava aqui comigo, ó. A Lola, aqui no Meteoro, a gente vai trazer mais informações sobre essa história aí do Twitter. Parece, inclusive, que a Anatel aí já mexeu os pauzinhos, né? A pedido do STF, para saber como é que tira esse troço do ar imediatamente, se chegar a hora e quando chegar a hora de fazer isso. Também queria, se a gente puder abrir só aqui, Teobaldo, se você quiser, tá? Mas só se você quiser ser membro aí do nosso clube de canais, é bem legal. A gente troca uma ideia no Telegram, você manda um áudio aqui para a gente, né? Se você tem uma pequena empresa, também aqui, ó, anuncia aqui, tá? Até é humilhante eu ter que fazer esse apelo, porque a gente brigou com todas as agências de publicidade. Um colega publicitário falou, me disseram que quem andar com o Meteoro é como se tivesse cagado. Ninguém mais cola aí com a... Com quem anunciar aqui. Mexemos um pouquinho com Coca-Cola e Braskem, deu resultado. Ruim. Mas bom, também, do ponto de vista do conteúdo. Beijo. Obrigado.